Olá galera, estamos aqui hoje presentes na Academia Vida e Saúde e resolvemos fazer um circuito com treinamento funcional e o objetivo principal é emagrecimento e resistência, definindo o corpo de cada aluno que está presente aqui. Esse é o primeiro exercício que nós vamos estar praticando, que é o cinto de tração. Vai estar trabalhando todo o corpo nele e vai também trabalhar força e resistência muscular. Vai ficar em linha reta, aí você vai fazer um trabalho com as pernas, atingindo o máximo da sua força e agachando, colocando as mãos e controla o peso. Muito bem! Esse é o segundo exercício que nós vamos estar fazendo aqui com a Tânia e o trabalho principal dele é estar fazendo movimentos com os braços e fazendo agachamento com as pernas. Inclusive vai trabalhar o corpo inteiro. E como terceiro exercício a gente vai estar fazendo saltos sobre o step, que também exige bastante resistência do aluno e vai ter um trabalho do corpo inteiro. Dando continuidade no quarto exercício, afundo com caminhada, trabalhando quadrícipes e braços, movimento contínuo. Esse é o quinto exercício, corrida na caminha, utilizando o peso. Melhoria na respiração e emagrecimento. Bom, nesse sexto exercício o treinamento funcional é bem dinâmico. Então a gente vai utilizar duas alunas para desenvolver um abdominal, utilizando anilhas. Vamos lá, meninas! Então esse aqui é o sétimo exercício do circuito. E as meninas vão estar trabalhando toda a resistência do corpo de cada uma. Uma vai fazer a parte de estar suportando a força do soco e a outra vai estar fazendo o movimento de soco e agachamento ao mesmo tempo. Então podem começar. Como vocês podem ver, é um exercício que exige bastante coordenação motora também, além da resistência. E até para quem está suportando o soco, tem que ficar tendo uma força isométrica. Então é um ótimo trabalho funcional. Então galera, o treino de hoje foi funcional, direcionado para quem quer atingir uma definição, perda de peso. E é isso aí, espero que vocês gostem. A Academia Vida de Saúde está de porta aberta. Obrigado! A Academia Vida de Saúde! A Academia Vida de Saúde!